Que coisa linda, gente. Que coisa valiosa. Realmente é muito bom vermos este exemplo do nosso amigo, senador, Bicho Marcelo Crivella. Eu admiro muito o senhor, de verdade, de coração. O senhor sabe disso. E ele vem, gente, há anos desenvolvendo uma série de iniciativas nessa área, em especial na minha terra, na Bahia. Eu tenho muitos motivos para admirar o nosso senador, né, Raquel? Raquel já morou lá. Pois é, coisa linda, né, a gente vê aquelas crianças cantando, inaugurando, vendo suas vidas transformadas. Nossa, é muito bonito. Você morou dois anos lá? Eu morei um tempinho lá, não chegou, acho que não chegou nem sonhando. O calor, não tinha piscina, agora tem piscina para estar aqui. Bem, gente, vamos seguir este exemplo do nosso querido Marcelo Crivella. E juntos vamos reverter essa situação tão vergonhosa, tão difícil do nosso povo lindo brasileiro. Estão com pequenos gestos, pequenas ações que podemos, de fato, transformar primeiro o ambiente à nossa volta. E automaticamente a nossa rua, a nossa escola, o nosso bairro, o nosso país. Participe deste e de outros projetos sociais do nosso amado Brasil. Fala. E você, Cristina, dá a sua opinião. Eu sei que você está bem engajada nas iniciativas sociais. Com certeza. Eu estive lá na Nova Canaã, vi de perto as crianças chegando, em ônibus escolares, limpas. Já tomando café da manhã, com as professoras, a gente cantou com eles. Vou mandar um beijo para todo o pessoal da Bahia, sua terra amada. Nosso Brasil é lindo. Parabéns ao nosso convite senador, ao presidente Marcelo Crivella. Eu quero que o senhor saiba que o senhor pode sempre contar com as minhas orações e comigo. É lindo o trabalho que o senhor tem feito, que Deus tem feito através da sua vida. A gente sabe que o seu coração é humilde, simples, de um homem de Deus. Então, parabéns, porque o Brasil te ama e continue assim, firme. Vale a pena a gente acreditar naqueles que temem e honram o Senhor Jesus. Mas, Cristina, voltando então ao nosso bate-papo, você que já tem uma carreira bem sucedida, não só no Brasil, mas como também no exterior, ainda tem algumas coisas faltando, algum projeto que você sonha para ser realizado? Olha, eu amo trabalhar com crianças, viu, Moisés? Eu fui professora, eu dei aula há 10 anos para crianças e tudo. Nós estamos gravando o nosso sétimo CD infantil, agora pela Line Records, com a participação dos vegetais. Ai, que lindo o final, né? Lindo demais, a gente está orando para que chegue o DVD também. Então, o sonho que eu tenho é ter um programa para criança na televisão. Isso é algo que eu sonho muito, mesmo, voltar a trabalhar com crianças assim de perto. Quem sabe, a gente pode sempre sonhar, né? E continuar a gravar em inglês e espanhol, porque a gente fala, Eu estou praticando sempre o inglês, né? Aliás, Moisés é arrebenta, tem coisas novas que vão chegar por aí, de inglês e tudo mais. Ah, é, guarda. Então, tudo isso é lindo, a gente é missionário, a gente tem que... Quanto mais nós temos para dar, mais o Senhor nos diz. Agora, gente, Mara, Moisés, eu tenho um desejo aqui só. A Cristina não pode realizar, já que ela está aqui, eu vou pedir para ela, para ela cantar uma música linda, que eu adoro, chamado Aleluia. Você canta para a gente? Mas é claro, inclusive essa música ganhou como melhor versão do ano. Vou falar em inglês, né? Aliás, quem faz muito bem as músicas em inglês é você, não é verdade? Mas vamos lá, vamos adorar o Senhor? Vamos lá. Hoje é presente para a Raquel, que está aniversariando. Parabéns, Jair! A música valenada, de casa, o Brasil inteiro, Norte, Sul. Aleluia, gente. Vamos lá. A música valenada, de casa, o Brasil inteiro, Norte, Sul. Que ele assinou com a tinta do amor, dentro do meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Cada estrela e planeta no céu, em onda do grande ou do mal, Vem profanar, que o caminho, a verdade e a vida já nos libertou. Sim, cante com a alma os mistérios de Deus. Cante, pois vida em Deus. Cante com a mente refleta de amor. Cante com a alma, com o coração, nos salvou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Aleluia, aleluia.